O tradicional prêmio Destaques do Ano realizado pelo Jornal de Beltrão será realizado neste sábado no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. O evento contará com a participação expressiva de empresários e autoridades do Sudoeste. Está tudo encaminhado para que seja mais um evento de sucesso. Quem se programou está com seu lugar reservado e a gente está trabalhando para que aconteça com o melhor dinamismo possível. A gente envolve praticamente toda a equipe do Jornal, cada um uma tarefa para que não acumulem funções para que cada um possa dar conta do seu recado. E assim as pessoas tenham realmente uma noite agradável, porque elas precisam. Afinal, são os destaques que nós temos. A gente lamenta que alguns ficam por um pouco, mas a regra é essa. A gente tem que premiar quem a população apontou em primeiro lugar. A nossa finalidade aqui é promover o evento da melhor maneira que as pessoas desejam, pelo menos aquilo que a maioria quer. Assim ele tem que ser consagrado e a gente vê que cada ano está se consolidando mais. Todos os escolhidos entre os mais diversos segmentos de negócios foram apontados por pesquisa popular. Os setores são definidos pela pesquisa popular, que a gente faz no proporcionamento à população, do centro, dos bairros, do interior. E os destaques gerais, não tem como fazer com a população, mas a gente faz com a comissão de entidades. Todos indicam, olha, eu acho que esse grupo, essa empresa, essa pessoa merece destaque. E não quer dizer que quem não vai ser homenageado não mereça também. É que aí afunila. Você tem um limite e não pode homenagear todos. Mas esses representam todos aqueles que, além do seu trabalho corriqueiro, fazem mais alguma coisa pela comunidade. Esses são os verdadeiros destaques. Isso representa a comunidade belutronense, que é uma comunidade trabalhadora organizada e que tem regras e obedece a essas regras e trabalha também para ter o seu sucesso. Respeita o sucesso do concorrente e aplaude, inclusive, quando ele ganha, mas trabalha também para ela ter o seu lugar.